Eu me acostume na lida de amando se arroscavalo Entre gente adentralo, todo dia risco a dignidade Debaixo do meu sistema, matongo, não faço andango Pois depois que eu enrogo, mango, não tem desenha perdida Eu sou surro, bicho bravo, essa tem sido minha sina Negro, dum firme, nascrina, encaro a morte de frente Bastei muito tipo à toa, com fama de dar pataça E só o amor foi balaço pra pegar jeito de gente Tô de casa na frente, mas posso entrar pelo fundo Pois no fundo é igual do mundo, dança o corpo ou não invado Já saiu a força, um ralaço mal, lá quem não me respeita E não manco se ajeita Seja cristão ou cavalo Meu amigo Dionísio Costa, canta comigo meu parceiro Por descuide borracheira, ninguém vai marcar meu coro Pois não faço desaforo, se o vivente não merece Posso até dar um desconto, dobrar as costas jamais Pois quem se abaixa demais, a vergonheira parece A bola é um chuveiro inocente e não se importa como que eu sinto Corpo ou veia por instinto, pra não viver cabreceado Pra quem não tem ser mentira, já tá campeando peleia Só mesmo alhaço e cadeia, pra ficar mais avisado Tô de casa na frente, mas posso entrar pelo fundo Pois no fundo é igual do mundo, dança o corpo ou não invado Já saiu a força, um ralaço mal, lá quem não me respeita E não manco se ajeita Seja cristão ou cavalo Meu amigo Joãozinho da Palmeira É uma alegria que ele tá contigo, meu companheiro Sorte e sucesso E pode contar comigo Tendo ouro de casa na frente Mas posso entrar pelo fundo Pois no fundo é igual do mundo Dança o corpo ou não invado Já saiu a força, um ralaço mal, lá quem não me respeita E não manco se ajeita Seja cristão ou cavalo